Cara, você conta um pouco mais pra mim desse Wilson Simonal, por que ele foi o primeiro que eu sei lá? Wilson Simonal, cara, ele era cantor. Wilson Simonal é o seguinte, cara, foi provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. E ele, eu acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então assim, se olhava pra ele, era o cara que cantava como ninguém, dançava como ninguém. Foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho lá no Rio. O cara foda, foda. E aí quando os gringos olhavam pra ele, piravam. Essa é a cara do Brasil. É um cara, é um cara negro. Multitalentoso. Multitalentoso. É o Frank Sinatra brasileiro. E ele foi provavelmente o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E nesse período, começaram a formar essas panelinhas. Hoje fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. Começou a usar a voz do cancelamento.